O governo federal planeja uma reforma administrativa. O objetivo é melhorar a gestão e reduzir gastos. O anúncio foi feito hoje, após a reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. O projeto segue cinco diretrizes que serão implementadas até o fim de setembro. Reduzir o número de ministérios, diminuir o número de secretarias e divisões dentro de órgãos públicos, reduzir os cargos comissionados, reduzir gastos de custeio como limpeza, água, luz, manutenção de prédios e transporte de funcionários e aperfeiçoar a gestão de patrimônio da União, com a venda de imóveis que não sejam considerados necessários. Com a melhoria de gestão, com a diminuição de superposição entre áreas, com o melhor funcionamento da máquina pública, você vai aumentar a produtividade. A gente espera aumentar a produtividade substancialmente no governo, que é uma área que tem potencial também para aumentar bastante a produtividade. Assim como nós achamos que é vital o aumento da produtividade no setor privado, para sustentar o crescimento, também é vital e mais crucial ainda aumentar a produtividade dentro do próprio governo. Com certeza teremos um valor estimado de ganho de eficiência e de ganho monetário ao final desse processo. Além da reforma administrativa, os ministros também discutiram a redução de despesas e a recuperação de receitas na proposta de orçamento que será enviado ao Congresso até o dia 31 de agosto. Nós estamos no processo agora de finalização da proposta. A construção do orçamento, como sempre, envolve um cenário de receita e um cenário de despesa. Então nós estamos analisando esses dois cenários. Há medidas de controle de crescimento de despesa, há medidas de redução de despesa, há medidas também de recuperação de receita, mas todas essas medidas serão anunciadas no momento certo, que é no momento do anúncio do orçamento. O ministro Nelson Barbosa comentou ainda que o governo está trabalhando para trazer mais estabilidade à economia. Nossas ações já estão em andamento, que são as medidas para controle da inflação. Nós esperamos que esse aumento de inflação que ocorre nesse ano seja temporário. Nós e o mercado esperamos que ele seja temporário. O mercado projeta uma queda de inflação de mais de três pontos para o ano que vem. Então nós estamos trabalhando, primeiro passo, reduzir a inflação. Segundo passo, recuperar a capacidade do governo de produzir um resultado primário mais elevado, em bases recorrentes, que são as âncoras da estabilidade.